Vamos lá para mais uma resenha no canal, a recompensa está aí, a situação de Jorge Jesus na Turquia chega imediatamente ao Flamengo e a torcida não perdoa. Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal, para não perder nada por aqui, vamos lá para o que interessa no domingo passado, dia 23. O Flamengo foi derrotado pelo Internacional por 2x1, fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão. Agora, Jorge Sampaoli precisa focar na decisão da Copa do Brasil. Enquanto o treinador argentino está iniciando seu trabalho na Gávea, Jorge Jesus está chegando ao final de seu contrato no Fenerbahce. Na segunda-feira 24, a situação do míster na Turquia chegou imediatamente ao rubro negro e a torcida não perdoou. Isso se deve ao fato de que o Fenerbahce teve a chance de se aproximar do líder do campeonato turco, Galatasaray, mas desperdiçou a oportunidade ao empatar em 3x3 com o Istambul Spor em casa. Jorge Jesus aplaudiu a torcida junto com seus jogadores, como é costumeiro desde sua chegada ao time, mas acabou sendo vaiado no Sucruz Saracolu. Revoltado com a reação, o treinador português reclamou e precisou ser acalmado por Arda Guller. Não demorou muito para que o vídeo do ocorrido chegasse à torcida do Flamengo, que aproveitou a situação para cutucar Jorge Jesus. O treinador português foi procurado pela diretoria após a demissão de Vitor Pereira, mas não aceitou deixar o Fenerbahce antes do fim de seu contrato. Que se encerra em maio não quis vir de imediato para o Mengão, tá aí a recompensa, escreveu um internauta no Twitter, outros torcedores do Flamengo se juntaram aos protestos. Poderia estar em casa sendo aplaudido todo o jogo por mais de 60 mil pessoas, mas preferiu ficar onde ninguém o quer, agora aguente e postou o perfil. É importante destacar que o Flamengo negociou o retorno de Jorge Jesus, ídolo do clube pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2019, mas não concordou com a ideia de ter que esperar mais de um mês pelo português. Como solução, o rubro negro optou por contratar Sampaoli, que estava disponível no mercado e interessado em assumir o cargo imediatamente, e aí meus rubro-negros, deixem para mim seu comentário. O que vocês acham sobre esta situação, Jorge Jesus deveria ter vindo para o Mengão? É os torcedores estão certo em criticá-lo. Deixe também aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.